Respeitável público e agora com vocês... Casal Etcetera e tal! E no vídeo anterior nós falamos sobre o temperamento colérico. Temperamento forte. Ariranha brava! E hoje nós vamos falar do temperamento mais calmo e da paz que existe. É o temperamento fofo, 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 calmo, da paz, lindo, querido, fleumático. Ele mesmo. Porque o fleumático é o melhor comportamento, é o melhor não, vamos lá. É o temperamento mais fácil de se lidar dos quatro temperamentos básicos do ser humano. O fleumático é o temperamento mais boa praça que existe. Ele é da paz, ele não quer guerra com ninguém, ele é maneiro, ele é uma pessoa super gente fina. Ele é muito querido, é uma pessoa que você gosta de ter ele sempre por perto, porque ele passa aquela serenidade pra você, aquela paz, aquela calma. E o mundo anda tão agitado, tantos problemas, tantas coisas assim. E o fleumático consegue ter aquele equilíbrio, a serenidade no olhar de uma pessoa que nunca se estressa. É uma pessoa do bem e faz de tudo pra manter a boa paz entre os amigos. É isso aí, o fleumático é uma pessoa que procura manter a paz entre todos os homens de boa vontade. É uma pessoa muito bem humorada, porém é considerado apático. Ele é bem humorado, mas ele não é aquela pessoa expansiva como o sanguíneo, de risos largos. É bem discreto, até no seu bom humor ele é uma pessoa discreta. E por isso, muitas vezes ele se torna aparentemente apático. É uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de expressar os seus sentimentos, de expressar as suas emoções. E por isso, esse lado mais apático e parece que ele é uma pessoa fria e sem sentimentos, é porque ele não consegue se expressar como os outros temperamentos. O fleumático adora uma rotina. Quer deixar ele nervoso? Tira ele da rotina. Se você deixar ele no cantinho dele, com os horários dele, com as funções dele, do jeitinho que você colocar ele... É a pessoa mais feliz do mundo. Agora, se você tirar ele daquela rotina... Ele não vai gostar. Na verdade, o fleumático nunca se descontrola. Descontrola, né? O descontrole... Como é que é um fleumático descontrolado? Fala pra mim. E quando ele está feliz? E quando ele está triste? E quando ele está muito feliz? E vamos para as qualidades de um fleumático. Será que ele tem qualidades? Assim, ó. Então vamos ver. Como nós já falamos, o fleumático é muito calmo. É zen. Sereno, tranquilo. Parece que fuma maconha. Credo! Não, Zui, eu estou brincando. É uma pessoa muito eficiente em tudo que faz. Se você der uma ordem para um fleumático, faça isso, 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 isso e isso. Ele vai fazer exatamente do jeitinho que você pediu, cumprindo os prazos, os horários e tudo direitinho, porque ele é extremamente eficiente. Ele é extremamente organizado nas suas ações, no seu trabalho. É uma pessoa que ele consegue entregar tudo no prazo, tudo direitinho. Ele é extremamente eficiente em tudo que ele faz. E extremamente pontual. Também, nunca se atrasa, não gosta de se atrasar. É uma pessoa que sempre está adiantada justamente para não se estressar, não ter esse problema de se atrasar. Fleumático é extremamente conservador. É uma pessoa que gosta das coisas mais antigas, é uma pessoa que gosta daquelas coisas mais conservadoras mesmo. Ah, sempre está falando. Ah, no meu tempo, antigamente era diferente. Porque ele é uma pessoa que gosta desse lance de antiguidade. É meio vovô, assim, né, digamos. É justamente por viver uma rotina que ele gosta daquele tempo, do passado e tal. Está sempre falando. Sempre? Todo dia. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena. É desse jeito. O fleumático é muito prático. Ele gosta de praticidade sempre nas coisas que faz. É, não gosta de enrolação. Não gosta de nada complicado. Ele descomplica tudo. Porque ele é muito prático. O fleumático é uma pessoa diplomática. É, justamente pelo fato dele ser o cara da paz, então ele tem muita facilidade em fazer diplomacia, principalmente entre inimigos, né? É o cara que fala sempre, eu vou achar uma solução para a gente entrar num acordo e seguirmos em paz. Ele se torna neutro. Isso é muito bom. É uma pessoa que, apesar de ser apático, é bem-humorado, por incrível que pareça. Ele não é aquele bem-humorado. Não. Não, ele é super, é um bom humor, muito peculiar, assim. Ele está sempre falando uma piadinha, mas super natural, assim. Ele é super bem-humorado. Você ri com ele praticamente o tempo inteiro, mas ele não é aquele piadista, aquele cara que chega contando coisas engraçadas. Não. Geralmente há piadas. Ele é sem graça pra caramba. Quem rir vai rir porque não entendeu. Mentira, não! O fleumático, apesar de não querer, ele, quando é, é um ótimo líder. O fleumático, ele é aquele líder que quer que todo mundo coopere junto com ele. Ele está sempre dizendo, eu não sou o chefe, nós somos uma equipe. Ele é todo assim, ele tem todo um jeito diferente de liderar. Isso é muito legal porque ele consegue ser aquele chefe legal, aquele chefe que todo mundo gosta, né? Aquele cara que massacra. Trabalha na compreensão, né? Isso. Então ele é um líder sempre muito bom. Todo mundo gosta de ser liderado por ele. Que bom. O fleumático é cumpridor daquilo que delegam pra ele. Direitinho. Se você mandar ele fazer um negócio, ele vai fazer direitinho do jeito que você pediu, porque ele cumpre tudo nos mínimos detalhes e fica tudo maravilhoso, porque ele é uma pessoa show de bola. Ele também é um ótimo organizador. Ele não é aquela pessoa extremamente organizada, igual ao melancólico. Por quê? Porque o melancólico é tudo, né? Muito, extremamente organizado. O fleumático, ele é organizado até certo ponto. Gosta das coisinhas dele todas no lugar. Ele consegue ter as coisas dele normalmente organizadas, assim. O fleumático é muito paciente. Pra você tirar um fleumático do sério, você vai suar. Por isso, ele é o comportamento, o temperamento, digamos, mais fácil de se lidar. Porque ele lida bem com todos os outros temperamentos. Ao contrário do colérico e do sanguíneo, o fleumático tem um pavio bem longo. É, ele tem uma paciência de jor. Mas isso não significa que ele não se estoura. Quando o pavio dele acaba, ele se estoura. É uma bomba. É. E como nem tudo são flores, o fleumático também tem os seus defeitos. E como todos os outros temperamentos, tem bastante defeito. E nós vamos falar agora pra você alguns dos defeitos desse temperamento tão fofo, chamado fleumático. Vamos lá. O fleumático, ele é considerado um temperamento frio e calculista. Você nunca consegue discutir com o fleumático. Justamente. E pelo fato dele não ter essa emoção dentro dele, ele é frio e calculista. Discute com o fleumático pra você ver. Você vai ficar assim, ó. Você vai morrer de raiva. Vai discutir sozinho. Não vale a pena. O fleumático é uma pessoa muito introvertida. Ele não gosta muito de pessoas, muita aglomeração de pessoas. Ele não se sente bem em um lugar que tem muita gente. E ele tem que lidar com muitas pessoas. Ou até mesmo conversar por muito tempo, dialogar por muito tempo com uma pessoa. Ele vai ser amável até certo ponto, mas ele vai ficar doido pra terminar a conversa. E ele vai ficar, tipo assim, arrumar uma maneira de... Tá bom então, tá? Forte abraço aí. Fica com Deus. Tchau. Ele é todo comedido e equilibrado. Então isso dificulta ele de se relacionar com as outras pessoas também. Ele é flat. O fleumático é uma pessoa muito desmotivada. Por quê? Ele quer evitar a fadiga. E ele não quer se cansar. Se ele vai ver que ele vai ter muito trabalho, e se ele parar e pensar assim, poxa, eu vou ter muito trabalho lá na frente, se não der certo, ele vai se arrepender amargamente. Então ele para e pensa, é melhor eu não fazer. Ele se aproveita de oportunidades. Se tiver uma oportunidade boa, ele tá dentro. Ele não gosta de criar oportunidades. Não gosta. O sanguíneo é aquela pessoa que, vamos lá, eu vou tomar posse, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu vou fazer. O colérico também é assim. O colérico também. Ah, vamos pra cima. Sangue, suor e lágrima. Sangue no olho. O fleumático não gosta de se esforçar, em hipótese alguma. Ele não gosta de esforço, ele quer evitar a fadiga. Você já viram o seu Jaime do Chaves? É que quero evitar a fadiga. Dá nos nervos isso, gente. Mas é o temperamento da pessoa. E vamos para as profissões de um fleumático. O fleumático é um excelente diplomata. Já falamos aqui que ele é aquela pessoa que promove paz entre os países, entre as nações. E ele é ideal para esse tipo de trabalho. O fleumático é um ótimo administrador. Você pode colocar ele como administrador de uma empresa, administrador de uma escola, que ele vai administrar muito bem. Por esse lado frio, calculista, por esse lado organizado, por esse lado sem sentimentos, sem partidarismo, ele consegue administrar tudo com excelência, porque ele é uma pessoa que consegue se ver fora da situação e consegue administrar tudo sem sentir grandes dores na alma. O fleumático é um excelente professor. Ele é uma pessoa super calma, super tranquilona. Então ele consegue ser aquele professor legal, que todo mundo gosta. Ele tem um certo bom humor. Ele é uma pessoa que tolera mais a bagunça dos alunos, aquele fala-fala dos alunos. Então ele é um excelente professor. Os professores fleumáticos são muito bons e muito queridos pelos seus alunos. Os fleumáticos também podem ser ótimos técnicos, pelo fato de ser bons observadores. E eles observam tudo que, às vezes, o sanguíneo e o colérico não conseguem enxergar. Excelente observador, excelentes técnicos. Será que você é fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo? É muito importante você saber disso, porque você se autoconhece. E também é bom você saber quem são a sua família, os que estão ao seu redor, os seus amigos. De repente você não consegue entender o temperamento de um amigo seu, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu filho, ou do esposo, ou da esposa. Justamente você não conhece por causa disso. E você fica sem saber entender, e aí você fica pensando, meu Deus, como eu vou lidar com isso? É muito simples. Basta conhecer, saber qual o temperamento que tem aquela pessoa. Você tem que se esforçar, ir lá no Google, buscar, pesquisar, saber mais a fundo. Tem vários sites que você pode procurar, vários testes que você pode fazer da sua personalidade. Muitas informações. Tem uma gama de informações. Por mais que nós tenhamos falado aqui, é muito reduzido, é muito pouco. Você pode descobrir muito mais. E isso vai melhorar o seu modo de se ver, de se conhecer, e o modo de você conhecer as pessoas que você ama, as pessoas que você se relaciona, a vida. Tá, então, pessoal, esses foram os temperamentos básicos do ser humano. E se você gostou, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, e acompanha a gente aqui no Casal, etc. e tal. Em breve a gente tem novidade pra você, tá bom? Vamos voltar com mais vídeos, hein? Um abraço. Tchau. Tchau.